Olá, meus amigos! Sejam novamente bem-vindos ao canal. Meu nome é Sandro Gonçalves, sou advogado, Embaixador Nacional dos Direitos Aposentados, Pensionistas, Idosos e Pessoas com Deficiência pela ANADIDS. Seja muito bem-vindo, é uma honra te receber aqui no nosso canal. Esse canal aqui tem uma mensagem diferente. Aqui a gente trabalha por você. A gente não é um canal de notícia. A gente traz perspectivas novas. A gente faz projetos de lei em prol de vocês. A gente dialoga com os políticos. A gente vai no Congresso Nacional. A gente vai na Presidência da República para tentar trazer alguma coisa de boa para esse nosso Brasil e para vocês em específico. Então, sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui é o canal certo para você, se você quer lutar. Hoje eu vou falar sobre dois assuntos que vão, sim, impactar na sua vida. Adiantamento do 13º e 14º salário. Eu vou te explicar essa situação agora. Só vou te pedir antes para se inscrever no canal. Isso faz toda a diferença. Se inscreve aqui no canal. Isso ajuda e ajuda muito. Vou te pedir também, se gostou do conteúdo, se inscreve no nosso Instagram também. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Vamos passar lá conteúdos novos para vocês. Tá bom? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Pessoal, seguinte. No ano passado, houve o adiantamento do 13º salário. Para você, aposentado e pensionista. A gente entendeu nessa senda aí que você ficaria sem dinheiro por muito tempo. Afinal, se você teve o adiantamento do 13º no começo do ano, em dezembro você não teria e você só haveria dinheiro novamente em dezembro do ano que vem. Só no finalzinho agora, de 2021, no caso. E a gente entendeu que você precisava de um aporte, de uma ajuda para sanar essa vacuna. Afinal, a gente estava em um período de pandemia. A gente está em um período de pandemia. Já chegamos à soma dos 240 mil mortos aí. E quem está morrendo é você. Idoso, pessoa com deficiência, com comorbidade. Você é o alvo desse vírus. Só que, infelizmente, o governo não entendeu isso. E não pagou o 14º salário para vocês no ano passado. E com forma de tentar até solucionar, porque as contas não pararam. IPTU, IPVA, está tudo aí. Você já não está vencido para você pagar. Então, não parou. Está vindo aí ainda para você. E a gente continuou a briga pelo 14º. E essa briga pelo 14º tem que continuar. Só que aí surgiu uma alternativa. Que seria adiantar novamente o 13º e postergar a luta do 14º para dezembro. Se você não sabe, o 14º, eu sou o autor da ideia legislativa. Eu sou o Sandro Gonçalves, que viu essa lacuna. E começou a correr atrás desse e de vários outros benefícios em prol de vocês. Então, a gente começou a mobilizar novamente. Ontem, eu estive em contato com o deputado Pompeu de Matos, que tem um projeto do 14º também. E se comprometeu a ir dialogar com o Arthur Lira. A desculpa do 14º não ter sido paga no ano passado é que deveria ter sido protocolada pelo Maia. Deveria ter sido colocada em pauta pelo Maia. E o Maia não quis. E a gente só procurou o Maia em dezembro. Foi muito tarde. Então, a gente não vai deixar essa falha acontecer. A gente já se comprometeu com o Pompeu de Matos. Assim que a gente for em Brasília, a gente vai tentar ir no Arthur Lira para tratar com o 14º, tratar do 14º do projeto Pompeu de Matos. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, a gente está começando a trabalhar e criar os meios agora para que o pagamento do 14º, eles não tenham essa desculpa de chegar no final do ano e falar, ah, só não deu para pagar porque vocês vieram muito tarde. Infelizmente, essa desculpa não vai colar com a gente. Só que aí a gente tem um problema. Esse ano nós não temos o orçamento de guerra. A gente tem que trabalhar com mais recursos, demonstrar os recursos logo cedo. Então, é por isso que a gente tem que ter essa reunião o mais rápido possível para tratar desse assunto 14º, para ver se a gente consegue essa pauta para você em dezembro. Fácil não é. Ninguém está prometendo que vai conseguir. A gente está prometendo para você a boa luta. A gente está prometendo para você que a gente vai tentar chegar até lá. É isso que a gente vai fazer. E a minha parte eu estou fazendo. Eu já liguei para o Pompeu de Matos, que protocolou o projeto ao meu pedido, e agora a gente vai no Arthur Lira. Você tem a possibilidade de fazer isso também. Você que às vezes questiona o canal, você pode fazer isso também. Basta querer ajudar. Tudo é uma questão de boa vontade. Ótimo. Aí a gente tem o 14º, porque a gente está brigando ou para agora ou para o final do ano. Não importa. O importante é que ele venha. Mas o governo, como não sinalizou isso, tem a sinalização do adiantamento do 13º. O próprio governo anunciou. Não foi eu. Não foi você. Foi o governo que anunciou. Anunciou para fevereiro. Fevereiro? Não vai ser. Já está acabando fevereiro. A folha já virou e não dá. Aí veio o argumento depois. Depois de anunciar é que ele resolveu colocar esse argumento. De que, ah, nós precisamos do orçamento de guerra. Tudo bem. A comissão de orçamento, ela já foi instalada. Passando essa semana agora, de carnaval, entrei em contato com o deputado Zé Silva e também com o Ricardo Silva. Ambos já falaram, olha, vai começar agora a votação do orçamento. E é bem provável que essa votação do orçamento se finge até o finalzinho de fevereiro ou no comecinho de março. Pronto. Vão pressionar. Vão cobrar. E vão correr atrás para que o orçamento seja votado. A gente não pode esquecer que foi editado um decreto que liberava o governo a gastar um do Odésimo, ou seja, 12% aí, desse valor, independentemente de orçamento. Não gastou porque não quis. Na prática, depois que a gente entrou em contato com o Ministério da Economia, a gente sabe que eles não querem liberar, porque hoje o foco é mais importante e dá mais voto, colocar o auxílio emergencial, do que pensar em aposentado. Essa que é a verdade. Mas a gente está brigando, pressionando e mostrando que vocês têm poder de voto, sim, para que saia o mais rápido possível. Fato é que saindo o décimo terceiro agora, em março, a gente continua a nossa briga do décimo quarto para dezembro. Saindo o décimo terceiro em abril, a gente continua a nossa briga para o décimo quarto em dezembro. E se não sair, a gente continua a nossa briga pelo décimo quarto agora. O importante é continuar brigando. Tanto é que na próxima semana tentaremos estar direto com o Arthur Lira. Assim que ele confirmar, a pauta vai ser o décimo quarto com o Pompeu de Matos. Assim que o Pompeu de Matos confirmar, ele que está sendo um ferrenho lutador do décimo quarto nesse ano de 2021. Assim que ele nos der a confirmação, a gente vai atrás e pede para pautar isso. Não podemos esquecer também que o nosso décimo quarto está dentro da MP 1006, lá em Brasília, que já está toda preparada para ser votada. Ainda não perdeu a sua eficácia e pode ser votada a qualquer momento. Vamos lembrar a vocês que a gente trabalhou junto ao presidente para que a MP 1006, através do capitão Alberto Neto, saísse. E ela saiu. E a gente colocou a emenda do décimo quarto lá dentro, através do Zé Silva, emenda 48, eu também redigi e está lá. Então o fato é esse. O décimo quarto é uma realidade que pode acontecer se nós lutarmos. Então a gente está trabalhando essa pauta em conjunto com a pauta do décimo terceiro. A que vier primeiro é o lucro para vocês. É simples. E continuaremos a luta. Se o décimo quarto sai agora, o décimo terceiro vem no seu tempo normal. Se o décimo terceiro sai agora, o décimo quarto fica para a luta até o final do ano. Combinado, pessoal? Não se esqueçam que juntos nós somos. Mais fortes. Abraço e até o próximo vídeo.